Hoje eu vou mostrar para vocês uma das joias raras de Ilhabela, o cantinho eleito por muitos como a praia mais linda de suas vidas. A Praia do Bonete encontra-se isolada no lado sul de Ilhabela e para chegar nela somente de barco ou por uma trilha a pé de 13,3 km totalmente imersa na Mata Atlântica. A Praia do Bonete possui 657 metros de comprimento com areias brancas e macias e de lá existem diversos pontos turísticos a serem visitados. Por isso gravaremos para vocês um especial da Praia do Bonete mostrando detalhadamente para vocês tudo o que tem para fazer. Em dias com onulações vindas de sul e sudeste, a praia se torna o paraíso para os surfistas, com ondas perfeitas quebrando no horizonte. Sua enseada de águas verdes e claras é lar de diversos peixes, tartarugas e até baleias viajantes que passam por ali. É estruturada com pousadas, rostos e restaurantes da comunidade tradicional caissara, uma excelente oportunidade para degustar um prato da gastronomia local. Aos que adoram admirar belas vistas, o grande da Barra é um excelente local para passar o final de tarde e tem um visual de tirar o fôlego. Outro ponto que você não pode deixar de visitar é o encantador Rio Nema, de onde os pescadores e moradores locais entram e saem com suas canoas e lanchinhas ao motor. Ah, e dar um mergulhão aí é bom demais para se refrescar. Não pensa duas vezes, se joga. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e como falei anteriormente, vamos gravar um especial da Praia do Bonete, onde eu vou pessoalmente mostrar para vocês tudo o que se tem para fazer nesse incrível paraíso. Desde as cachoeiras, mirantes, visita a comunidade tradicional caissara e tudo mais. Então não deixa de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de quando lançarmos tanto o especial que eu estou falando, quanto os outros vídeos que estão por vir aí de outras praias e atividades para se fazer em Liabela. E se vocês gostaram desse vídeo das aéreas do Bonete, comenta aí para a gente e não deixa de mandar para quem você acha que vai curtir também. Até o próximo vídeo quando mostrarei para vocês a Praia das Anchovas.